Tvc agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Tvc agora, ao vivo na Cultura FM e é claro, estamos ao vivo também nas redes sociais, facebook.com, jpnewsms, facebook.com, barra cultura tvc e vamos aos destaques do programa de hoje. A Prefeitura realiza a carreata do Maio Amarelo para chamar a atenção aos acidentes de trânsito. Terminou ontem o show florestal e o saldo é positivo em todos os aspectos, tanto para o setor florestal, das indústrias, quanto também para a economia de Três Lagoas, bombou, como diria aí nas redes sociais. E a sede da PRF é inaugurada aqui em Três Lagoas. Bom, se tem TVC agora, tem o Israel Espíndola, também tem ela, Mari Verdã. Olá Israel, bom dia, sextou meu povo. Olha só, além de muita informação, ofertas e oportunidades, é claro, tem o principal, que é a sua participação. Eu e o Israel estamos esperando a sua mensagem no TVC agora. E hoje vocês vão conferir também. Fala Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC agora, uma reportagem especial para você que deixou para a última hora e ainda não prestou contas com o leão, a declaração do imposto de renda está na reta final, viu? Já já no TVC agora de hoje, todos os detalhes. Olá Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer a informação sobre uma carreata que aconteceu na manhã de hoje, em alusão ao Maio Amarelo. É já já. Está no ar, pela TVC HD e pela Cultura FM, TVC agora. TVC agora. Bom dia, ó. Não, eu não estou entendendo. Você estou, filha? Claro. Estou. Grato. Calma. Eu não sei o Pedrinho. Eu estou, tá, me importando. Gente, sexta-feira, 27 de maio de 2022, eu sou Israel Espíndola. E eu sou Mari Verdan. Muito obrigado pela sua companhia neste horário. Abriu a porta de casa, ligou o controle remoto e ó, que gostoso. Sexta-feira, juntos aqui neste momento, na TVC HD, canal 13.1, na Cultura FM, nas redes sociais. Ah, nas redes sociais eu quero a sua participação. Está tudo bem com você? Está tudo ótimo, e com você? Estou sentindo você meio abaladinha e tal? Não, abaladinha é outra coisa. A balada. Não, não, não. É porque eu já levo para o lado de balada, entendeu? Ontem eu estive no show florestal. Eu também. Sério? E aí uma telespectadora olhou, olhou, mirou. Que bom, espera, antes de você terminar. Que bom, nossa audiência, que ele já sinalizou que foi uma telespectadora, né? Porque geralmente é a polícia. Oficial de justiça. É, ele já sinalizou que é uma telespectadora. Prossiga. Ela olhou, mirou, falou assim, não acredito. Falei, acredite. Eu não acredito. Foi, acredite. Israel Espíndola. Não. Quem, mas você falou que é uma telespectadora, Israel. Ai, ai, ai. Como que é o nome dela mesmo? Da nossa amiga professora lá? Ela falou, ai, você tá... Angela Brasil. Angela Brasil. Beijo pra você, Angela Brasil. Falou assim, você tá disfarçado de pessoa. Falei, eu não sou pessoa. Eu não sou pessoa. Mas olha só, vou te corrigir. Certo, ela quer que eu ande assim o tempo todo, de gravata. Não dá, de gravata não, de blazer. Não dá. Vou te corrigir. Não dá, não dá. Vou te corrigir. Lá vem mulheres. Diga, Maria. Não é nossa professora. Minha professora. Minha. Minha professora do curso de administração. Beijo. Angela Brasil. Angela Brasil, obrigado, viu, pelo carinho. Desculpa a brincadeira. Foi muito bom a sua companhia na noite de hoje. A gente conversando lá no show florestal. Bora. Vamos já fazer logo a nossa pose? Vamos. Bora. Já que estamos aqui, diretor, isso aí, diretor, já põe. Sexta-feira. Põe aí, isso, tá aqui já o nosso WhatsApp. Ó, prepara a sua câmera. Ai, tá bom, vou esperar. Pega aí o seu celular, vai, gente. Desbloqueia, calma, o pessoal tá desbloqueando a tela. Desbloqueia. Isso. Desbloqueou? Câmera. Frontal. Ótimo. Se possível. Posicionou? Celular deitado, né? Não. Sim, porque daí a gente enche a tela aqui, ó. Fica melhor. Ah, tá. É, mas... Ah, tudo bem. Vai, então tá bom. Ah, então vai. É... Câmera deitada. No 3, no 2, no 1. Valendo! Aê, show de bola. Bora tocar o TVC dessa sexta-feira. Bora. E eu começo já falando do show florestal que tem movimenta, que movimentou o setor de hotelaria, bares, restaurantes. Pra você ter uma ideia, não existiu vagas disponíveis desde a última segunda-feira. Gente, foi um sucesso. Confira na reportagem. Negócios e mais negócios. Quem vai no show florestal não vê outro assunto, a não ser acordos sendo fechados no setor da indústria de celulose. O evento é o maior do segmento no centro-oeste. Porém, ele não movimenta só os negócios diretos, mas também os indiretos. Os hotéis, bares e restaurantes comemoram aumento na demanda. Um dos casos é a dona de um bar-restaurante, Mari Paziano Delmônico. Segundo ela, os maiores públicos do seu estabelecimento acontecem aos sábados e domingos. Porém, já no início dessa semana, sentiu que a demanda aumentou em 80%. Nós tivemos que trazer mais sete funcionários como freelancer, né, pra nos ajudar essa semana. Já é um pessoal que costuma nos socorrer quando a gente precisa. Então, a gente acionou essa equipe que fica aí de stand-by. O planejamento é muito bom. Nós já estamos num ano bem diferente. Nós já começamos janeiro com outra cara. 2022, às vezes a gente confunde usando. 2022 já começou com outro ritmo, outra condição, né. Nós estamos praticamente na nossa normalidade de atendimento. E a expectativa é só aumentar, porque há muitas perspectivas pra cidade, né. Tem bastante planejamento de eventos pra Três Lagos e isso só vai ajudar o nosso setor. E o ano que vem é mais ainda, né. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Três Lagos, José Aparecido de Moraes, falou que a cidade tem essa característica, a do turismo corporativo. Porém, existem projetos para estimular iniciativas em outros segmentos, como de turismo e de entretenimento. Com certeza, estamos trabalhando pra isso. Temos contato já com vários outros profissionais que estão dispostos a vir apresentar seus produtos aqui em Três Lagos. Como você mesmo disse, Três Lagos hoje é uma cidade totalmente industrializada. Posso falar pra você que é a mais industrializada que nós temos no nosso estado. Pra você ter uma ideia, nós fechamos o ano de 2021 correspondendo a quase 50% do PIB de exportação do estado. Só eucalipto, só celulose não. Nós temos várias outras grandes indústrias aqui. Eventos sempre são importantes. Há um bom tempo, Três Lagos já foi realmente conhecida como uma cidade dormitório. O pessoal dormia e ia embora. Hoje nós podemos verificar que não. Nós estamos procurando os parceiros pra realizar cada vez mais eventos e está disponibilizando pra população, pros trabalhadores locais, as novidades que nós temos no mercado. De acordo com a Brasel, só nesses primeiros dias de evento, já foram movimentados 500 milhões de reais em hotéis, bares e restaurantes. E a expectativa do órgão é que cada vez mais eventos como esse aconteçam na cidade para elevar a economia desse setor. Além disso, o presidente da Brasel, Marco Antônio Gomes Júnior, afirmou que a expectativa do setor é mais crescimento este ano após a volta de grandes eventos presenciais, que ficaram paralisados durante a pandemia de Covid-19. A Brasel vem apoiando praticamente todos os eventos que estão acontecendo de grande magnitude na nossa cidade. Então nós temos a Expo 3, que vai ter agora, nós temos também o evento da PTL, que a gente teve, tem esse daqui, nós vamos ter uma festa julina, depois nós vamos ter o folclore, o motoshow vai ser organizado pela Brasel. Então assim, a parte de alimentação e festividade, a Brasel está extremamente envolvida. A parte de negócios tem que ser fomentada ainda mais, né? Igual você falou, nós temos aqui a cadeia produtiva da celulose, basicamente. Então nós temos ainda gato, pecuária, enfim. Nós temos vários outros setores de negócio que dá para ser trazido shows para cá, para a nossa cidade. E nossa cidade tem uma estrutura grandiosa para atender toda a costa leste. Então ela é uma regional grandiosa, distante da capital e muito próxima do interior de São Paulo e de São Paulo. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Leonardo Cono é proprietário de dois hotéis em Três Lagos. Porém, um dos estabelecimentos foi fechado durante o período mais crítico da pandemia. Mas com a vinda do show florestal, ele teve que reabri-lo para cobrir a demanda gerada pelo evento. Para esse evento específico, a gente reabriu outro hotel. Como eu tenho feito já em alguns, em algumas dados, em alguns períodos de autoocupação, né? Como as paradas gerais das indústrias, né? Mas para esse evento específico, a gente reabriu, né? Para atender a demanda que foi muito grande para esse evento. E, na verdade, a gente não conseguiu atender a toda a solicitação. Até hoje, tem muita gente que, infelizmente, que não vieram para a feira, né? Que vieram para um outro tipo de trabalho na cidade e que estão ficando sem hospedagem na cidade. Nós praticamente, há mais de 15, 20 dias, já não temos mais disponibilidade. Aí a gente passou a indicar cidades no entorno, né? Castilho e Andradina, né? E eu já tenho informação que Andradina também, praticamente, os hotéis também já estão sem disponibilidade. Muito bom mesmo! Esse show florestal trouxe tecnologia, trouxe inovação, trouxe pessoas que fomentou aí a nossa economia. E fica a dica para você aí já tentar se preparar, né? Para o próximo show florestal que deve acontecer aqui em Três Lagoas. Mudando de assunto, a Casa das Cores, gente, completa anos, 25 anos, Israel. E quem ganha o presente é você. Em parceria com a Tinta Coral, no dia 30 de junho, a Casa das Cores estará sorteando uma moto zero quilômetro para concorrer, compras acima de mil reais. É isso mesmo que você ouviu. Comprando na Casa das Cores, você pode ganhar uma moto novinha. Casa das Cores, 25 anos, proporcionando a melhor para a sua casa. Está esperando que venha para a Casa das Cores, Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65, pertinho da Lagoa Maior. Ô, diretor, tem um vídeo especial, não tem, diretor? Roda pra gente, então! A Casa das Cores está completando 25 anos e quem ganha o presente é você. Eu estou aqui com o Cristiano, gerente da loja Casa das Cores em Três Lagoas, e ele tem um recado muito importante para você. É isso aí, pessoal. Aniversário de 25 anos da Casa das Cores e quem ganha o prêmio é você. Comprando a cada mil reais de compra com o produto Coral, você ganha um cupom para concorrer uma moto zero quilômetro. O que está esperando? Vem pra cá! São 25 anos proporcionando o melhor para a sua casa. E agora, em parceria com a Coral, a Casa das Cores vai te dar uma moto zero quilômetro. A Casa das Cores fica aqui, na Avenida Capitão Linto Mancini, próximo a Lagoa Maior. Estamos esperando a sua visita. Não perca essa oportunidade, Avenida Capitão Linto Mancini, número 65. Hoje pela manhã, a Prefeitura de Três Lagoas e o pessoal do Departamento de Trânsito Municipal realizaram aí uma carreata, estou aqui, diretor, na câmera 1, diretor, para chamar a atenção do Maio Amarelo. O Rodrigo esteve lá, vamos acompanhar. Mês de maio, mês de conscientização contra os acidentes no trânsito e o cuidado para você que está acompanhando a gente. A Prefeitura de Três Lagoas realizou, na manhã de hoje, mais uma ação em alusão a este mês. Eu estou aqui com a coordenadora do trânsito aqui em Três Lagoas. Fala para a gente um pouquinho sobre essa ação que está acontecendo aqui. É mais uma ação importante visando orientar os motoristas quanto aos cuidados aqui, né? Com certeza. Nós estamos no mês de maio, que é considerada uma campanha mundialmente conhecida, instituída pela ONU, que é o Maio Amarelo. Hoje aqui nós estamos já na nossa quarta carreata. É o quarto ano consecutivo que nós conseguimos fazer a carreata, em parceria com o GGIT, que é o Gabinete de Gestão Integrada em Trânsito, e vários parceiros de autoescolas, técnicos de segurança, de empresas de transporte também daqui da cidade. E esse ano o Maio Amarelo vem com a hashtag Juntos Salvamos Vidas. Então não depende apenas do poder público, mas sim de cada um de nós. E fica aqui a minha orientação para você, que conduz aqui na nossa cidade, que vai viajar também, sempre usa o cinto de segurança e sempre obedeça as leis de trânsito. Nós falávamos muito na TVC sobre os índices de acidentes aqui em Três Lagoas, né? E infelizmente tem aumentado. E bater nesse ponto da conscientização é importante, mas não só saindo do poder público, mas também dos motoristas, né? Com certeza. A imprudência é um dos índices mais alarmantes que envolve o acidente de trânsito. A maioria dos acidentes daqui da cidade acontecem em ruas pavimentadas e bem sinalizadas. Então é a questão da atenção mesmo do condutor, do transiunte, é cada um de nós fazer a sua parte. E a ação, ela continua? Sim, até a semana que vem a gente tem ações alusivas ao mês de maio, que é o mês do maio amarelo de conscientização, mas nossas campanhas do departamento acontecem durante todo o ano. Pelo menos uma vez na semana a gente tem uma campanha em larga escala. E fica aí o convite, se você quiser participar, quem está nos assistindo também, quiser fazer uma ação alusiva à segurança viária, a gente é muito parceiro. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Só vale lembrar também que os cuidados no trânsito, eles são essenciais. Então utilizar o cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade, isso é muito importante para a gente ter um trânsito mais seguro e mais consciente dentro e fora das cidades. Volto aos estúdios. Boa, Rodrigo. E acrescentando a tudo isso que o Rodrigo já disse, o trânsito é feito por todos. Por mim, por você, pelo ciclista, motorista, motociclista e também os motoristas de caminhão, de ônibus, enfim. Então, cada um tem que cuidar do outro. Respeito. Respeito é a palavra-chave. Prudência é a palavra-chave. Para que a gente possa ter um trânsito mais pacífico e para que nós não venhamos aqui noticiar acidentes e mortes, o tanto que a gente já noticiou durante o telejornal. Tá certo? Olha só, no próximo bloco a gente vai conferir a previsão do tempo para este final de semana. Então não sai daí, não. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital. que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sem juros ou R$ 1.999 à vista. O melhor para você, mãe, que sempre nos deu conforto, está na Sofá Inbox, rua Bruno Garcia, 419, centro de Três Lagoas. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3.740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decoramate lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta piso coral lata 18 litros R$ 3.490. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo. Só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! De volta com o TVC desta sexta-feira, 27 de maio. 27 graus. Imagens pra você que está acompanhando do rádio. Imagens da rua Azuleide Pérez Tabox. Neste céu com nuvens, sol entre nuvens, né? Como os meteorológicos gostam de dizer. Olha, tempo seco, viu gente? Está seco realmente e fica aí o alerta e os cuidados para os nossos idosos, para as nossas crianças. E claro, pra você também ingerir bastante água, suco, isotônico, tá bom? Então, ingere porque realmente o clima está seco e de acordo com os meteorologistas, a umidade relativa do ar, os índices, pode ficar entre 20% e 40%. Ei, outono, hein? Tivemos aquela frente fria, agora clima seco. Meu Deus! Já que estamos falando de tempo e temperatura, vamos saber como fica então a previsão do tempo para Três Lagoas e, claro, para toda a Costa Leste. Nesta sexta-feira, a massa de ar frio perde força e o ar seco predomina no estado, resultando em baixos valores de umidade relativa do ar. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 16 graus e a máxima é de 31 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 15 graus e a máxima é de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. A repórter Tati Simon preparou uma matéria, mas antes eu tenho uma pergunta para fazer para você aí de casa. Você tem costume de lavar a carne antes de preparar? Tem ou não? Seja sincero. Pode comentar no Facebook ou mandar pelo WhatsApp. Esse é um hábito bastante comum, mas que pode aumentar o risco de uma contaminação vinda do alimento. Sabia? Agora vamos acompanhar essa reportagem com a Tati Simon. Um dado que surpreende. 600 milhões de pessoas ficam doentes e 420 mil morrem por causa de doenças transmitidas por alimentos todos os anos. Os índices fazem parte de um compilado feito pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a nutricionista Suelen Magro, o manuseio incorreto dos alimentos pode ocasionar infecções gastrointestinais. A contaminação alimentar tem três tipos. A biológica, a química e a física. Nós temos quase 50% de contaminação de alimentos derivado realmente do humano. E a gente tem que cuidar de algumas coisas importantes quando a gente fala de contaminação, né? Através do humano, do manipulador, seja ele profissional ou seja nós mesmos dentro da nossa casa. Essa contaminação, ela provém da falta de higiene em nós, no ambiente e em alguns utensílios mal lavados também, né? Tábua de carnes de madeira que fica ali sujidade, resto de comida aderida com umidade, porque esses micro-organismos que a gente não enxerga, eles precisam de quê? Alimento, nutriente, oxigênio e água. Se a tábua de carne tem umidade, ele já tem a água. A tábua de carne está exposta, não está embalada a vácuo, tem oxigênio. E se sobrou um restinho da carne que a gente cortou cru ali, ele já tem os nutrientes, então ele tem todo o arsenal que ele precisa para proliferar. As causas mais comuns são as bactérias que proliferam em comidas mal conservadas ou fora do prazo de validade. A especialista destaca os sintomas mais frequentes. Essa contaminação, ela causa alguns desconfortos, né? Ela não é transmissível, não transmite de mim para você. Só quem comeu o alimento contaminado que vai ter o sintoma. Mas ele acontece aí de 6 a 12 horas. De 2 a 7 dias você pode ter náusea, dor de cabeça, diarreia, desconforto gástrico, né? Distensão abdominal, gases e todo esse sintoma de mal-estar. Na hora de preparar as refeições, algumas técnicas são essenciais para evitar as contaminações entre as mãos, o ambiente e os próprios alimentos, até mesmo na hora de lavar uma salada ou um legume, tem técnica correta para isso. Os erros mais frequentes são a tábua de carne, que eu comentei aqui, liquidificador e utensílios mal higienizados, né? Tapar o air com restinho de comida naquele degrauzinho que fica ali na hora de lavar. E a buchinha de lavar louça. O maior foco dentro da nossa cozinha, do nosso lar, é a buchinha de lavar louça. Porque ela é úmida, porque você lava o resto dos alimentos e porque ela está no oxigênio, né? Está exposta ao ar. A salada, os legumes em si, não somente as folhas, elas devem ser imersas numa condição de um litro de água para uma colher de sopa de água sanitária. Depois de ficar por 15 minutos imerso, a gente enxágua na água corrente, para não ficar resíduo de cheiro e de gosto, tá? E depois a gente deixa secar. O portal rcn67.com.br questionou os internautas se eles conheciam os cuidados necessários ao manipular alimentos na cozinha. A votação ficou empatada. Já nas ruas, tem muitos treslagoenses com hábitos incorretos na cozinha. A senhora tem o costume de lavar a carne antes de preparar? Sim, tenho. Por quê? Não sei, é uma coisa que você tem porque você sabe que ela foi manuseada no açougue, até pelos próprios trabalhadores, ou como que essa carne foi feita, a gente não sabe se ela veio de um frigorífico, como que foi o preparo dela. Então eu tenho o costume de lavar. Tem costume de lavar a carne? É, por que não passar uma aguinha para tirar aquele sanguinho de cima, né? Então sim. Mas será mesmo que é preciso lavar a carne? A nutricionista desmistifica. E é outro erro muito comum. Se eu tenho nutriente na carne e tenho oxigênio, eu coloco mais água. E o que a bactéria precisa? Água, nutriente e oxigênio. Então quando eu lavo a carne, eu aumento a chance de proliferar micro-organismo. É, para descongelar a gente deixa na pia, né? Geralmente eu acho que todo mundo faz isso. Se eu te disser que é o jeito menos correto. É, que dali fica aberto, né? Verdade, mais fácil de contaminar. É, Karina, para não correr o risco, o ideal é no dia anterior tirar a carne do congelador, passá-la para a geladeira e deixá-la por no máximo meia hora em temperatura ambiente. Mas se o alimento for congelado pronto, aí pode ir direto para o micro-ondas. E tem outros detalhes, lixo em cima da pia e tábua de madeira, nem pensar. Por falar em tábua, usou, lavou, que é para evitar contaminação cruzada. E a bucha de lavar a louça também precisa ser higienizada. Deixa por meia hora em uma mistura de um litro de água com uma colher de sopa de água sanitária. Tudo isso para minimizar os riscos de contaminação. Bom, eu anotei e vou adotar isso lá em casa. Ei, rapaz, eu não sabia disso não, hein? Também, né? Mas vamos lá. Preste bem atenção para depois falar assim, ah, o Israel não avisou. Eu avisei. Eu avisei. Inclusive, não só avisei, mas como também provei. Olha só, MS Cap, deste final de semana, vai pagar este prêmio de 120 mil reais. Tira o olho, Mari Verdun, porque é meu. Eu vou ganhar, ó. Uma, duas, três, quatro. Fica olhando, Mari, fica olhando. Cinco, seis, sete, oito, nove cartelas. Eu comprei nove cartelas, porque este final de semana o MS Cap vai pagar prêmio de 120 mil reais. A Mari está ali já fazendo assim. O que ela vai pedir de presente? Vai ganhar nada, não, filha. Não vai ganhar nada. Ó, e além de você concorrer a este prêmio, o título de capitalização, onde você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda pode ganhar muito. A renda é revertida para o tratamento de pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente, pode ganhar e muito. Essa semana, por apenas sabe quantos, meu amigo? Cinco reais. Isso mesmo. Você tem a chance de ganhar 120 mil reais no quarto prêmio e mais três prêmios de cinco mil reais cada. O MS Cap é regional, por isso, muito mais fácil de ganhar por apenas cinco reais. Você concorre aí com a dupla chance, inclusive no sorteio do último domingo. Duas pessoas foram da nossa região. Lembra que eu mostrei ontem aqui o Bruno Henrique, que ganha lá do São Carlos, que ganhou dez mil reais. Está esperando o quê? Para você ser o próximo vencedor, hein? Então, compre. Lembrando que o sorteio é ao vivo aqui na sua TVCHD Canal 13.1, todos os domingos às nove horas da manhã. Neste domingo, no primeiro sorteio, cinco mil. No segundo, mais cinco mil. No terceiro, mais cinco mil reais. E no quarto e último prêmio, 120 mil reais. Sem falar nos 20 giros da sorte, valendo mil reais. Então, é muito mais fácil de ganhar. Tem sempre um ponto de venda pertinho de você. E lembrando que agora você acompanha o sorteio ao vivo aqui na sua TVCHD, todos os domingos às nove horas da manhã. Compre e concorra o MSCAP Região. Até domingo e boa sorte! Pensei que a senhorita não viria, mas veio. Está aqui a Mari Verdam. Você pensa errado sobre a minha pessoa. Agora sim. Olha, eu não sei, Israel. Deixa eu te falar uma coisa. Sexta-feira. Fala. 11h30 e o quê? 2? 34, Mari. 11h34. O pessoal está meio devagar, está recebendo umas fotos ali. Mas, gente, cestou. Cadê a empolgação? Bora, bora. Vamos fazer uma pose de novo? Sexta, você quer outra pose? Ou no próximo vlog? Já sei. Ontem eu falei... Vem pra cá, filha. Tá bom. Ontem eu falei que mulher, quando vai fazer selfie ou fazer pose pra foto, uma não basta. Ela quer ver. Eu tenho certeza que essa selfie que você já fez, a Mari, por telepatia, falou, não gostei da minha pose. Tá bom, Mari, tá bom. Vamos fazer novamente outra pose pra você aí de casa aí mandar a sua selfie. Manda o nome, o bairro, porque nós gostamos de muito quando vocês participam. Israel, não é verdade. Eu nem recebi da selfie de hoje. Ainda estou recebendo aí de selfies de ontem. Te conheço. No 3, no 2, no 3, no 3, no 3, no 3, no 2, no 1, valendo! Esse diretor, hein? Show de bola. Manda pra cá a sua foto que a gente quer conhecer você. Vamos lá então, Mari Verdana. Não tem mesmo? Nenhuma? Vamos então, vamos, espera. Ah, Mari Verdana, é possível, gente? Tem, mandei pra produção já. Tá subindo pra cabeça dessa mulher, gente. Já mandei. Eu tive que ver ela ontem lá no seu florestal, tirando foto e sendo reconhecida. Você não, né? Não. Sim, senhor. Não tem TVC agora só com Mari Verdana, não é mesmo, gente? Vamos lá, trabalhar que a gente tá aqui pra trabalhar. Vou pegar aqui, ó. TVC. TVC. Teve agora... A primeira fotinha. Foto de quem que é. Põe aí, diretor. Aê! Olha que legal. Primeira fotinha. Olha que legal. Que legal. Adorou? Mas agora olha só. É isso. É a Selma, do bairro Nova Europa, mas ela estava assistindo a gente lá na clínica Neo Odontologia. Ah, então isso explica por que dois... um televisor e um... como chama o Ricardinho? Monitor? Monitor de computador. Monitor. Monitor. Obrigado, Mari Verdana. Muito obrigada, Selma, pela sua fotinha. O Ricardinho tava fazendo selfie ali também pra mandar. Ricardo, você viu que ele tá todo estilando hoje, né? Eu vim ali mexendo assim e falei, você que tá mandando? O look dele hoje tá babado por isso. Quer conhecer o Ricardinho? Quer? Manda aqui pra gente. É verdade, vamos fazer uma enquete? Quer conhecer o Ricardinho? Manda aqui pra gente, a gente vai... Apresentar pra vocês. Apresentar pra vocês aqui na frente da Sandra. Mas é uma... obrigado, hein? Fez o merchan também da clínica onde trabalha, né? Isso aí. Vamos lá? Ó, o próximo aqui é o Rafael Mariano. Gostei, Rafa. Lá do Interlagos. Rafael, adorei, muito obrigada. E um abraço pra todos do Interlagos. Agora a gente tá no... A gente tá... Nós estamos no frio, mas... Isso aqui é tudo de bom. Nós estamos no frio, mas isso aqui, o calor... Com essa água geladinha que eu sei que está. É um córrego, eu acho. Quem é esse cidadão? Ele é neto da Dona Gelinda, ele é o Luan. Ô, Luan. Beijo. Ah, e por falar em Dona Gelinda, não sei se você percebeu, você é de casa também, que nós não recebemos mais convites. Tá vendo? Eu falei pra vocês, vamos devagar, porque... Calma, calma. Não vou falar que é por sua culpa. Calma, Mari. Calma, filha. Ninguém mais falou de aniversário. Por conta. Ninguém mais falou de aniversário. A gente até comprou o presente pra ir levar no aniversário, mas e aí? Isso é verdade. E aí? Não sei, você não recebeu convites? Ai, ai. Nem eu. Nem eu. Bora participar junto com a gente, por favor, vai. Vamos participar aqui conosco. 92344539 pra galera que tá aí na Cultura FM, só sintonizado aí no TVC agora. Manda uma selfie na frente do rádio mesmo, dentro do carro. Cestou, cestou. Bora, vamos animar. Cestou, gente. O que vocês vão fazer no final de semana? Vamos animar, vamos animar. Manda pra gente aqui. Show de bola. Sai daí não, que no próximo bloco tem mais informação, tem ofertas. Notícias de Paranaíba, Campo Grande. Tá demais. TTC, agora. Fecha Mestodimo. Toda loja em até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Piso 56 por 56, retificado R$ 32,90. Tinta Subinil Piso R$ 289,90. Parafusadeira Furadeira Vonder R$ 379,90. Bacia Decaíse com caixa R$ 379,90. Não perca. Últimos dias. Fecha Mestodimo. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500,00. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu tô aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor. Bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato irreclinável de assento e encosto de R$ 3,740,00. Ele tá por apenas R$ 2.580,00. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que tá assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, tá esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. Ainda pisa o Coral Lata, 18 litros, R$ 3,94,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, só R$ 34,99. Tábua de passar roupa de madeira, apenas R$ 39,99. Conjunto, três formas de teflon com fundo removível, só R$ 49,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. TTC, agora. De volta, deixa eu... Paz, estava aqui conversando com o pessoal no Facebook do JP News, que estão participando da live. Aí eu fui ver o comentário e acabei apagando a que apareceu. A Norma Aparecida. Bom dia, sou de Paranaíba. Um beijo para você, Norma. E obrigado por vocês aí de Paranaíba estarem acompanhando o TVC Agora. Daqui a pouco tem informações aí direto de Paranaíba, tá? Continua conosco. A Lívia Caroline, bom dia. A Leisiane Lima também mandando um bom dia. A Lívia Caroline, Felipe Santos também estão aqui comigo. Obrigado por você estar acompanhando o TVC Agora no Facebook. J.P.com.br J.P. News. Esse é o esquema da hora. E também tem o Facebook.com Cultura TVC. Pessoal, estamos há pouquíssimos dias para encerrar o prazo para que o contribuinte tenha que enviar a declaração de imposto de renda 2022. E você, já enviou a sua? Não vai querer cair na malha fina não, hein? Estamos a menos de uma semana para o término do prazo para envio da declaração do imposto de renda 2022. O prazo que chegou a ser estendido para o dia 31 de maio tem deixado muitos moradores preocupados. Um levantamento feito pela Receita Federal mostra que 27% de todos os contribuintes do país ainda não enviaram a declaração. Metade dos internautas do portal de notícias RCN67 disse que já está em dia com o leão porque já enviou a declaração do imposto de renda. O seu Paulo Adriano está dentro dessa estatística. Muito antes que o prazo terminasse, ele já fez a parte dele. Sim, já mandei já. Mandou quando? Ah, no começo já do ano já. É medo de deixar de última hora e ter que pagar a multa? Isso, isso, isso é. Medo. O senhor é sempre assim muito pontual? Tem que ser, né? Com as coisas certas, né? O vigilante Leandro dos Santos também não costuma se atrasar. Já, esse ano já. Bem pontual? É, tem que ser, né? Já está com uns três anos que eu faço. Sempre pontual? Sempre. E olha o seu Almir, exemplo de pontualidade. O senhor já enviou sua declaração de imposto de renda? Já enviou, só falta pagar o DARF. Todos os anos é assim, bem pontual? Nunca deixa de última hora? Nunca deixei. Eu sempre pago no último dia, no antepenúltimo. Não tenho problema com isso, não. É um prazer pagar os impostos que eu... é de minha obrigação. Ser honesto? Ser honesto, correto. O prazo final para a entrega da declaração de renda é dia 31 de maio, já na próxima terça-feira. Nesse mesmo dia, começa a ser pago o primeiro lote de restituição. Mas, aos atrasadinhos, aqueles que são obrigados a entregar a declaração e conseguir perder o prazo, estes sim terão problemas, porque estarão sujeitos à multa. Já a vendedora Sara Dias ainda não enviou a declaração e está preocupada com o prazo. Ainda não, mas vou enviar. Deixou para fazer isso de última hora? Sim. Isso te preocupa? Bastante. O contador Paulo César Soares explica o que ocorre com o contribuinte que deixa de declarar o imposto dentro do prazo. O contribuinte que não declarar o imposto de renda no prazo previsto da receita, ele está sujeito a uma multa mínima de R$165,74. Isso se não tiver imposto a pagar. Agora, caso o contribuinte tenha imposto a pagar, ele está sujeito a multa que varia de 1%, começa de 1% e vai até 20% do valor do imposto devido. Isso é muito importante fazer dentro do prazo. Outra situação também é que quando o contribuinte pode ter o CPF dele suspenso pela receita, na realidade o status da receita fica como pendente de regularização na hora que você vai consultar. Isso pode impedir o contribuinte de fazer alguns serviços, como financiamento, cartão de crédito, fazer concurso público. Então é muito importante que faça a declaração sempre dentro do prazo para evitar esse transtorno e essas multas. E destaca quem é obrigado a declarar o imposto de renda. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$28.559,00. Quem recebeu rendimentos isentos acima de R$40.000,00. Quem tem bens e direitos, bens, casa, carro, tem o dinheiro guardado, somou tudo, deu R$300.000,00, você está obrigado a declarar. E que tem aqueles também da atividade rural, quem na atividade rural tiver rendimentos acima de R$142.000,00, você está obrigado a fazer também. Ainda bem que eu já fiz a minha declaração, estou tranquilo. Não vai querer cair na malha fina não, hein? Agora vamos viajar, vamos até Campo Grande com a Glória Maria, porque por lá, famílias que moram na área rural podem fazer a auto-leitura do consumo de energia elétrica. Bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora, com quase 100 mil famílias residentes em áreas rurais de Mato Grosso do Sul. A Energiza, concessionária de energia elétrica que atende grande parte do Estado, disponibiliza um calendário de auto-leitura do consumo de energia elétrica. Por morarem em áreas de difícil acesso, a medição é feita de forma diferente da realizada na cidade, com autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica para que a leitura seja feita pelos concessionárias a cada três meses. Para encurtar a distância física, a Energiza está entregando a essas famílias o calendário rural, onde o cliente aprende a realizar a leitura de forma simples, prática e segura, sendo necessário apenas anotar os números disponíveis no medidor. Depois repassa para a Energiza por meio dos canais de atendimento, entre eles, o WhatsApp da Giza, pelo aplicativo Energiza On ou pelo site energiza.com.br. É com vocês, Rael. Tá certo, Glória. Muito obrigado pela informação direto de Campo Grande. Agora vamos voltar para Três Lagoas, porque a Polícia Rodoviária Federal inaugurou nesta quinta-feira em Três Lagoas a nova unidade na circular da Lagoa Maior. A solenidade contou com a presença do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Ney Vazquez, do Superintendente em Mato Grosso do Sul, o Sr. Luiz Alexandre da Silva e de diversas autoridades do Estado. A Polícia Rodoviária Federal inaugurou nesta quinta-feira em Três Lagoas a nova unidade na circular da Lagoa Maior. A solenidade contou com a presença do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Ney Vazquez, do Superintendente em Mato Grosso do Sul, Luiz Alexandre da Silva e de diversas autoridades do Estado. De acordo com o coordenador da PRF de Três Lagoas, José Torres, a nova estrutura irá beneficiar os usuários que a partir de agora não vão precisar se deslocar mais até a unidade operacional, que fica na BR-262, para utilizar os serviços administrativos. A nossa unidade operacional está no quilômetro 23, então para o usuário é um pouco mais, vamos dizer assim, custoso ele deslocar até lá para fazer uma vistoria, tirar uma dúvida, apresentar um recurso, um requerimento, então facilita a vida do cidadão. Nós estamos aqui, próximo aqui à população. Segundo Torres, a presença da PRF dentro da cidade tem o objetivo de estreitar os laços entre a comunidade e os policiais rodoviários federais e reforça também o lema da PRF, que é conhecida como Polícia Cidadã. Nós somos uma polícia cidadã, então fazemos parte da sociedade e nada mais justo do que nós estarmos próximo dela para darmos todo aquele apoio necessário. A nova sede da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagoas conta com mais de 10 mil metros quadrados de área. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esta instalação será utilizada para melhorar o atendimento à população treslagoense e também a todos que necessitem do serviço na Polícia Rodoviária Federal. Terço Baggio é responsável pelo núcleo de comunicação da PRF e contou que a nova instalação foi construída em um terreno disponibilizado pela União e o recurso utilizado para a construção do prédio foi adquirido através de emendas parlamentares. Na verdade, essa área é da União, então como o imóvel já era disponibilizado pela União, a gente solicitou esse imóvel, houve uma discussão técnica bastante longa e por fim conseguimos também o recurso financeiro, através de emendas parlamentares também, para poder finalizar essa obra e entregar ela como está agora. Segundo ele, ao todo são 280 metros quadrados de área construída com uma estrutura que possibilita a ampliação de serviços já prestados à comunidade. São 10 mil metros quadrados de área, são 280 metros quadrados de área construída, você tem auditório para aperfeiçoamento, de promoção de cursos ou às vezes palestras para a própria sociedade que solicita, traz trabalhadores que vão, por exemplo, começar a trabalhar na rodovia, você traz a pessoa para cá, promove uma palestra de trânsito, um programa de educação, consegue manejar toda a parte operacional e administrativa da polícia a partir daqui, por exemplo, ver a manutenção de viatura como é que está, então isso tudo é bastante efetivo e eficiente para a gente poder prestar um melhor serviço à sociedade. Claro que é em conjunto a isso também uma boa estrutura para que os policiais possam prestar um trabalho ainda melhor, né? Com certeza, né? Trazendo conforto ao servidor, trazendo um ambiente mais moderno e também agregando a imagem de um serviço público de mais eficiência. Tá certo, nova estrutura, bom trabalho da Polícia Rodoviária Federal que vem atuando nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul e se você ainda não sabe, o nosso estado tem duas fronteiras aí, tanto com a Bolívia quanto com o Paraguai, onde os narcotraficantes, não tem nada a ver com a população, os narcotraficantes aproveitam aí para atravessar para o Brasil, né? Para as rodovias com a maconha, com o crack, com a cocaína e a Polícia Rodoviária Federal tem feito um bom trabalho. Bom, eu já estou vendo aqui no meu WhatsApp, eu tenho compromissos, logo mais. Não, eu também tenho. Não? Tenho. Agora, o meu compromisso é agora. É, a Gisele Silveira Marques, sextou, boa tarde, pessoal. Já pode ou ainda não? Já pode, dependendo de onde você esteja. Calma. Essa Mara, você sabe o que ela falou? Para mim já pode. Para quem sabe ler, um pingo é isso, viu? Já pode ou não? Calma, segura. Eu falei que já pode. Mara, depois a gente conversa. O Ripa Mar Leite, bom dia, amigo. Estou aqui no bairro Jardim Alvorada, ligado nas notícias do TVC agora. Valeu, Riba. A Flávia Gomes também está aqui conosco. Obrigado, Flávia. E a nossa amiga querida, a Leisiane Lima, também sempre está aqui conosco. Sempre, Israel. E aí, Mari? Eu tenho fotos, eu tenho muitas fotos. Inclusive, eu quero falar para você que eu tenho rostinhos novos por aqui. É isso. E eu quero agradecer a presença de todos. Esse daqui é o Celso Souza, lá do Bela Vista. Celso, seja muito bem-vindo. Eu estou vendo que é a primeira vez que você manda fotinha aqui. Então, olha, fique com a gente. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Próximo. Olha que gostosa essa risada. Olha que sorriso, gente. Olha que sorriso, gente. Essa risada. Linda. Roxinhos novos também por aqui. Também. É o Márcio e a Micaele do condomínio Ecoville no Jardim Progresso. Micaele? Micaele. Márcio, um abraço para você. Beijo para a Micaele. E a Micaele é linda. Muito linda. Um beijo, Mi. Olha que sorrisão. E a Micaele está aqui também, né? Está bom, Véia Alice? Ei, Véia Alice. O nosso público ainda não sabe quem é a Véia Alice. Quer conhecer a Véia Alice também? Entra no nosso Instagram. Vem para a família aqui. Entra. Manda o seu acerto que eu vou te mostrar quem é a Véia Alice. Arroba Israel Espíndola e arroba Mari Verdam. Lá vai ter Véia Alice, né? Teve outra pessoa que colocou o arroba e levou um pito. É? É, cuidado. Está bom, então. Quem são os belos e formosos? Não, você brigou comigo agora. Filha, foi dica. A outra pessoa que estava aqui colocou o arroba e aí levou um pito. Eu não quero que você leve isso. Está bom. Temos mais uma Véia Alice. Entendi. Tudo errado. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. É a Véia Alice. Você que é a Véia Alice, amigo. Olha a Véia Alice gritando. Vai, vamos falar. Você é a Véia Alice. Olha só, um abraço aqui. Ela mandou assim. Oi, bom dia. Eu sou a Paula aqui do Paranapungá. Oi, Paula. Paula, qual que é o nome do maridão? Mas um abraço para vocês. Um coração. Um abraço para todos do Paranapungá também, que está aqui ligadinho no TVC agora. Eu adoro Paranapungá. Eu adoro Paranapungá. Eu adoro também. Eu sempre estou por lá. Eu também estou por lá. Sempre. Olha. Na penúltima rua, tem um negócio ali que não posso falar. É lá que eu estou. Olha, olha que legal. Mais um roxinho novo. Olha que legal. Mais um roxinho novo. É isso. E olha, esse é o Alexandro do Novo Oeste. Valeu. Um abraço. Aí sim. Muito obrigada. Eu adorei a sua selfie. Nós precisamos ir lá no Novo Oeste. Claro. Nós temos que ir lá no Novo Oeste, eu e você. Vamos lá. Fazer um programa direto do Novo Oeste. Eu acho muito bacana. Com a participação de todo mundo do Novo Oeste. Todo mundo. Todo mundo que nos assiste. Adoro esse local. A criançada toda, principalmente. Katia Mari. Sim, Katia Mari. E o tio Israel. Katia Mari correndo pra lá e pra cá. Mari, vem apresentar. E a Mari correndo com a criançada. Olha, Israel. Vamos falar do Alexander? É, o Alexandro. Obrigado, Alexandro. Show de bola, irmão. Vou dar um abraço pra ele lá também. E pra todos do Novo Oeste. Eu estou falando pra essa galera que está chegando agora no TVC. Ficar aqui com a gente. Mas eu quero convidá-lo a ficar até uma e meia da tarde. Porque é quando acaba a nossa programação. E nós temos a Casa é Sua, eu e amiga Tati. Ó. Acabou tudo. Sim, eu falei. Acaba a nossa programação. Eu sempre falo. Vem TVC agora. Vem o Pulseira de Prata com o Rodrigo Lucas. Depois vem a Casa é Sua. Com a véia Alice. Ó, véia Alice. Com a Tati em cima. Não, não. Começa lá no RCN Notícias com a Ana Cristina. Começa com a Ana Cristina. Exatamente. Passa aqui com a gente. Aí vem o CBN lá de Campo Grande. É verdade. CBN em Campo Grande. Vem o TVC agora. TVC agora. RCN Esportes. Pulseira de Prata. A véia Alice. A casa é sua. A casa é sua. Olha. Mais linda. Ai, pronto. Só coisa linda. Ó, tem mais só? Tem mais uma. Mais uma? Mais uma. Que é a Lorena. Lolo, mais um coração, vai. Merece, merece, merece. Um beijo, Lolo. É a Lorena lá do Jardim Planalto. De coraçãozinho pra gente. Tá frio aí, Lolo? Muito obrigado, Lolo. O look dela tá de frio. Tia Mary adora você. Muito, 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 muito. Opa! Olha essa selfie. Gente, é isso. É isso. Essa lindeza. Esse animal de grande porte. E essa lindeza. Pode ir. Pode ir, eu vou ficar aqui. É isso, é isso. Pode ir, eu vou ficar aqui. Eu também. Vou morar aqui. Lindo, amador. Muito obrigada. Como é gostoso, como é gostoso o carinho das crianças. Porque a gente recebe muitas mensagens no nosso WhatsApp. Põe aqui, diretor, pra nós, por favor, o WhatsApp. Aí, de repente, o pessoal não conseguiu anotar isso. 992-34-45-39. Nós recebemos a selfie justamente pra isso. Porque nós queremos conhecer vocês. Exatamente. E quando vem a mensagem de áudio das crianças. Tio Israel, Tia Mary. Amamos. A gente fica assim, ó. Eu fico muito feliz. E quando a gente vai nos lugares e eles vêm abraçar a gente, Israel? Pra mim, já é a realização. Tudo pra mim. É Zerei a Vida. Zerei a Vida. Eu zerei a Vida. Zerei quando vem essa demonstração. Olha só que legal. Olha o sorriso. Muito bacana. Muito bacana. É, nós estamos no terceiro bloco, né? Estamos. Então, dá tempo ainda de você participar junto conosco aqui. Olha, ó. Ainda temos mais, ó. Olha, ó. Mais uma foto, que é o Marcelo Batista. Grande Marcelão. Marcelo, ele é aqui do Vila Nova e ele mandou assim, ó. Cestou e um monte de copo de suco. Suco? De cevada. Eu não gosto. Cestou. A Mari gosta? É isso que a menina tava perguntando. Já pode ou não? Então. Mas já pode? Dependendo de onde ela esteja, já pode. Ah, tá. Eu já posso? Não. Nem eu. Você dá uma seguradinha, né? Ai, meu Deus. Ainda são, ó, meio-dia ainda. Vixe, tem a par da tarde inteira ainda pra gente trabalhar, tá? Tá certo. Trabalhar. Marcelão, valeu, Marcelão. Marcelo, beijo pra você. Obrigado também, viu, Marcelo, por você sempre estar aqui conosco aqui. Já é de casa. Demonstrando o seu carinho aí. Show de bola. Temos mais? Não. Não, volta. Ó, então participe você também, tá? No próximo bloco tem mais informação, no próximo bloco tem mais oferta. Oportunidade. Oportunidades. Tem a Mari Verdun e tem eu, Israel. Sai daí não. Esse novo Kwid pode ser seu. Pra você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10,00 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo, só Guará apresenteia você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. O mês não acabou e a mistura zerou? A semana da grana voltou. Por apenas R$ 5,00, o MSCAP está sorteando R$ 120,00 só no quarto sorteio e tem mais. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5,00 em cada. No Supergiro, R$ 20,00 prêmios de R$ 1,000. E no quarto sorteio, R$ 120,00. Isso mesmo, R$ 120,00 de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Sexto telado com tampa de 60 litros, só R$ 29,99. Balança de banheiro quadrada, só R$ 49,99. Espelho com moldura 53 por 1 em 23 por R$ 109,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Imagens da rua João Silva nesta manhã de sexta-feira, 28 de maio. Finzinho do mês de maio. E o meio do ano chegou, hein, gente? Semana que vem já é o mês de junho. Senhor, prepara Mari Verdão o seu vestido porque vem aí as festas juninas nesta manhã gostosa, né, gente? Agradável, 27 graus. Nós já falamos, inclusive, sobre a questão do índice de umidade relativa do ar que está muito baixo nesses momentos, né? Não preciso ficar repetindo aqui pra vocês, não, tá bom? E atenção aposentados e pensionistas que recebem até o dia 7 de junho a segunda parcela do 13º salário. O INSS começou aí, né, pelos beneficiários que recebem até um salário mínimo. O INSS começou a pagar nesta quarta-feira os valores da segunda parcela do 13º salário de aposentados e de pensionistas. Inicialmente recebem aqueles que ganham até um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.212. Já aqueles que recebem o valor acima disso, a parcela será liberada entre os dias 1º de junho e o dia 7 de junho. A primeira parcela do 13º a essa população já foi paga no mês de abril. Ao todo, com a primeira e com a segunda parcelas pagas, serão injetados cerca de R$ 56 bilhões na economia de todo o país. Mais de 36 milhões de pessoas vão receber a segunda cota da gratificação, que vai cair na conta junto com o pagamento regular do mês de maio. Para consultar o valor, o beneficiário pode acessar o portal gov.br barra meu INSS. Outra opção é a Central de Atendimento por Telefone, pelo número 135. Neste caso, é preciso informar dados, como o número do CPF e outras informações cadastrais. Ou ainda, pode verificar pelo aplicativo meu INSS. Vale destacar que aposentados e pensionistas que recebem o benefício de prestação continuada, o chamado BPC, não possuem o 13º. Muito bom. Bom, mudando de assunto, ô Ricardinho, quem eu vou chamar agora? Quem é ele? Quem é ele? Meu amigo André, lá do Realengo, que está aqui em Três Lagoas. Fala aí, André. É isso mesmo, pessoal. Eu sou o André e venho mostrar todas as novidades que a Inovatec tem para vocês. Aqui na Inovatec, você vai encontrar a moda fashion, a moda que veste o ciclista. Temos camisas personalizadas, macaquinho, capacete para sua segurança, bermuda com forro normal e forro em gel. Calça para você ciclista e diversas sapatilhas para você. Aqui você encontra diversos acessórios. Temos luvas, garrafas, óculos, diversos bancos e também cadeados para a sua bike. E o principal, temos diversas marcas e modelos para atender você e seus baixinhos. O preço da gasolina está alto. Nós da Inovatec temos a solução para você. Temos esses dois exemplos de bicicleta transformada em uma bike elétrica. Compras acima de R$ 100,00. A Inovatec, em parceria com a pousada Tucunaré, está presenteando você, amigo cliente, um voucher para cinco pessoas, o Fuíri do Parque Aquático Tucunaré. Venha para a Inovatec. Valeu, André, meu amigo que veio do Rio de Janeiro, mora aqui em Três Lagos. Trouxe essa tecnologia para você fazer economia. Inovatec. Minha vez? Sim, sua vez. Ó, quero mandar um abraço. A porta da Pedrinho. Daqui a pouco. Quero mandar um abraço, Israel, porque como a gente sempre fala aqui, Cultura FM 106,5, muita gente está ouvindo. Muita. E dentro desse muita gente está ouvindo, desse universo, eu quero mandar um abraço para a minha amiga Lucilena. A minha amiga Lucilena. Minha amiga. Minha amiga. Minha. Nossa amiga. Nossa. Isso. Agora a nossa. Sempre foi. Lu, ela é motorista de carreta. Que massa, velho. Gente, eu acho assim, ó. É massa. Tiro o meu chapéu. É massa. Um abraço para você. Eu fazia estágio na Estrela e ela era motorista de van, me levava, me trazia todos os dias. É, demais. Lu, beijo para você, saudades, sucesso. É, Lu, saudades. E eu tiro o chapéu para você. Liga para a gente. Muito orgulho. Sim, liga para a gente. Toma um negócio. Manda uma selfie, 992-34-4539. Anota aí, manda uma selfie para a gente. Eu deixo tomar um negocinho, petiscar alguma coisa. Gente, Israel, é comida. Eles só pensam em comer, entendeu? Não, não é. Eu penso em convites. É. Sucos de cevada. Olha. Sucos de cevada. Aô. Aô. Não, deixa eu falar. Ou. Deixa eu falar. Vem aí com essa rapaziada. Sobre essa foto. RCN Sports, vem aí. Olha a legenda que ele mandou. Diga aí. E teve classificação para o estadual de Chaves ontem. Eu sou o Miguel, vivo acompanhando o jornal e fui um dos rankings do top 3 de ontem. Boa, Miguel. Quem é você aqui dos três? Eu sei quem é. Então fala. Não vou falar. Ah, Israel. O pessoal de casa quer saber quem é o Miguel. Eu não sei quem é o Miguel. Mas independente, parabéns para os três. Ó, ontem nós estivemos lá, nossa equipe de reportagem acompanhando, nós estamos acompanhando inclusive desde quarta-feira a seletiva do atletismo, acompanhamos a seletiva do xadrez, então está aqui os representantes de Três Lagos que vão para os Jogos Escolares Estaduais representando Três Lagos. Que orgulho. E hoje à tarde eu irei lá no ginásio Cacilda Acre para acompanhar a seletiva do tênis de mesa. Então se você é atleta de tênis de mesa, pode me esperar que hoje à tarde estarei aí acompanhando. Ô Miguel, você tem que falar quem é você aqui, meu jovem. Manda aqui para a gente, Miguel. E parabéns, tá bom? Gente, Israel é jornal, Israel é cultura, Israel é esporte, né? É esporte, é esporte, é esporte. Adoro, amigo. E amanhã tem pedal, hein? Partiu o Castilho. Ó, tá animado. Já? Daqui a pouco. Já é RCN Esportes agora? Já, é RCN Esportes. Ah, então tá, tchau. Fecha Nesto Dimo. Toda loja em até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Porcelanato 83x83, retificado R$ 79,90. Tubo PVC esgoto 100mm, R$ 89,90. Veneziana Sassazaki Branca, R$ 899,90. Kit Selite Elite pronto para instalar, R$ 1.099,90. Não perca! Últimos dias. Fecha Nesto Dimo. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, E atos do trabalho do deputado estadual. E atos do trabalho do deputado estadual. E atos do trabalho do deputado estadual.